Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo de Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha deste livro aqui, ó. Adução, o dossiê alienígena do autor Pedron Lane. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área do vídeo com o vídeo dos Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a resenha de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like sem número de show, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que às vezes mesmo quando você ativa o sininho, o YouTube não te avisa dos vídeos, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo pra você. Beleza? Pessoal, a resenha de hoje é deste livro aqui, ó. Adução, o dossiê alienígena do autor Pedron Lane. Mas como já é de praxe, vamos à sinopse. Porque você já sabe o que acontece ali. Sabe que eles existem. Apenas não tinha ciência do que há do outro lado e nem que eles sempre estiveram aqui. Uma família está voltando de férias às Bermudas, rumo a Miami. Quando durante o voo, algo misterioso ocorre e eles acabam em outra dimensão. Em uma terra paralela, habitada por seres que ao nosso entender são extraterrestres. Mas no decorrer da narrativa, percebemos que não são tão diferentes de nós mesmos. Só ocorridos por tais criaturas, a família inicia um duro aprendizado sobre a nova realidade em um mundo descrito por forças quânticas para nós, ainda incompreensíveis. Cuja existência é mais espiritual do que o material. Neste contexto, a obra narra a odisseia evolucionária de um mundo futurista altamente tecnológico. E se foca na adaptação de uma inteligência inferior a um patamar tão mais elevado que só pode ser descrito como divino ou alienígena, enquanto revela a quanto nós, humanos, do século XXI, ainda temos de evoluir. Beleza? Pessoal, este livro aqui me agradou muito. Olha, eu recebi quando estava sem internet em setembro. E olha quando que eu estou trazendo a resenha. Mas eu li ele, certo? Como um bom profissional, como um bom resenhista. Pessoal, o que eu tenho a dizer deste livro? Ele é grande. Ele é uma verdadeira bíblia. Seiscentas e poucas páginas. E ainda tem o segundo, que eu recebi os dois. O segundo tem mais de setecentas. Jesus amado. Pessoal, a vida conta a história da família dos Firlingans. Que eles estão voltando de férias para Miami, a cidade onde eles moram. Só que no meio parece que ocorre uma turbulência. A família antes contém com o pai, mãe. O protagonista é o filho mais velho de nove anos, eu acho, Billy. E a irmã mais nova, Sandy. O que acontece? Eles acham que é um acidente, tudo. Até que o avião, ele parece um pouso forçado. Só que numa... Num planeta paralelo. Num universo paralelo. Eu acho muito interessante, gente. Que a forma deste livro é o quê? Para quem curte ufologia, para quem curte essas questões de extraterrestre. É um livro diferente. Eu não tenho muita bagagem sobre o livro desse estilo, mas é um livro diferente. Por quê? Eles contam a história do ponto de vista dos aliens. Não contam simplesmente, ah, eu fui abduzido e a lembrança que eu tenho na conta. É criado um mundo onde os aliens, eles explicam a evolução. E a forma como o autor explica isso mostra que, às vezes, não é tão diferente. O livro, ele é publicado pela Novo Século. Então, para você ver, a história não é... é uma história diferente, gente. Adução, ah, você vai falar, não, se o autor escreveu errado, não. Renato, se você leu errado, também não. O livro, o título do livro é Adução. O próprio autor me explicou que ele inventou esse nome. O segundo livro é A Abdução. Então, não sei se é uma história continuada, ou se é a continuação dessa história, ou se é uma história à parte, certo? Com alguma ligação. Eu sei que eu ainda vou ler o A Abdução, que também está comigo, certo? Pessoal, é assim, eu curti muito essa história, porque, assim, por eu, que nunca tinha lido um livro do gênero, nunca tinha lido um livro da espécie, eu consegui entender, entendeu? Porque muito livro, o livro em si, ele é autoexplicativo. Então, é como se a pessoa fosse explicando para as crianças que os pais, eles entram em colapso. É um meio que spoiler? Não. Depois vocês vão entender com o decorrer da história. Então, o protagonista, então, ele é ensinado como é o mundo, como as coisas funcionam, qual o conhecimento que eles têm, tem a questão de evolução, tem toda uma visão do autor, mas é uma visão muito interessante, assim, para quem curte ufologia, para quem curte esse assunto, ler, é um livro muito bom. Um, esses são os pontos positivos. Eu mesmo leigo, eu lembro muito de coisa da física, da época que eu voltava para o colegial, é muito interessante. Pontos a desenvolver, eu não falei isso para o Pedro, nem. Aí, esses pontos a desenvolver, Pedro, tem que ver se é um, se foi alguma coisa, eu não sei como que você passou as imagens para a editora, mas a editora imprimiu em preto e branco. Tem coisas que você vê que está escrito, mas eu não consegui ler, eu não consegui ler. Eu apontei sobre a luz, eu apontei contra a luz, eu apontei... não consegui ler, entendeu? De tão escuro. Assim, a imagem já é escura, e a letra é mais escura ainda, entendeu? Você sabe que tem algo escrito ali, mas você não consegue ler. Isso é um ponto negativo? Infelizmente é. Porque muito, principalmente o livro, quando é de figuras assim, algumas pessoas gostam de analisar a figura, e a figura ajuda a pessoa a entender a história. Entendeu? Então, se a pessoa não consegue ler aquilo, aquilo pode deixar o leitor um pouco frustrado. Não foi o meu caso? Não foi o meu caso. Porque eu não consegui ler, eu falei, ah, às vezes ao decorrer da história eu entendo. Aí ele me dá, ah, então aquilo significava aquilo. Mas existem algumas coisas assim, a imagem, entendeu? Por não ser colorida, eu não sei se quando você passou, provavelmente você deve ter passado em colorido para eles, porque você percebe que a questão de expressão mudava, entendeu? Então, percebe-se só que assim, você tem que até deixar um ponto aí, um ponto aí para a editora, eu acho que isso foi um erro da editora, não foi um erro proposital seu, mas você tem que deixar isso claro para a editora, para eles analisarem, às vezes clarear um pouco mais, para o leitor poder ler tudo com clareza. Pelo fato de ser preto e branco, era uma tabela, entendeu? Então, você vê que na tabela, às vezes tem algumas coisas mais claras, algumas coisas mais escuras. Então, isso, esse foi um ponto. Parece que tem duas imagens que eu não consegui ler com clareza devido a este problema, certo? Gente, eu não tenho o que falar do livro, o livro é muito bom, eu curti, por mais que eu nunca tinha lido algo de ufologia, se todos os livros de ufologia foram nessa magnitude, é um pouco que, é como se fosse explicando sobre ufologia, mas ao mesmo tempo, uma escola, uma história decorrente dentro. Então, não se torna uma leitura amassante, e as imagens ajudam muito a você entender e raciocinar de forma como o autor construiu a história, certo? Pessoal, essa é a resenha de hoje, este livro aqui, vou deixar o link, tá? Para quem quiser adquirir ele, Adução, Dossia Alienígena, do autor Pedro Unleini, certo? Eu recomendo de verdade, publicado pela editora Novo Século, aqui, ó. Quem conseguiu ver aqui, ó, Novo Século, ó. Novo Século, certo? No selo, talentos na literatura brasileira. Então, é um leitor que tem futuro. E ele até, eu vi esses dias, ele até entregou um exemplar para aquele carinha lá do Alienígenas do Passado, que ele estava aqui no Brasil com outro carinha lá também, que apresenta Alienígenas do Passado no History Channel. Então, ele entregou um exemplar. Quem sabe, né? Quem sabe esse leitor lê e mostra lá no Alienígenas do Passado e ele fala, ó, eu já divulguei esse cara no meu canal, eu já divulguei esse cara no meu canal. Então, mais uma vez, parabéns Pedro Unleini pelo seu livro e eu estou ansioso para ler o segundo. Pessoal, essa foi a resenha deste livro, Adução, Dossia Alienígena, do autor Pedro Unleini. Meus amigos literais, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, porque assim sempre quando tiver vídeos você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeo novo pra você. Beleza? Pessoal, se você curte esse rapaz carismático, esse rapaz aqui que vos fala, me siga nas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. Eu tô sempre postando coisa lá, principalmente no Instagram. No Instagram agora eu estou postando bastante stories. Então bastidores aqui do canal, bastidores do blog, bastidores da minha vida, coisas que eu tô fazendo, correria aqui do canal, tô sempre postando alguma coisa lá. Mas às vezes eu posto também no Twitter, às vezes me dá um lápis de memória e também posto lá. Mas eu posto mais no Instagram e no Facebook, então me siga lá porque eu tô sempre postando alguma coisa lá, certo? Essas são as minhas redes sociais, os links também estão na descrição, beleza? Pessoal, o canal Escriteiros Ecléticos agora está com uma parceria com a Poice. A Poice é um sistema de financiamento coletivo. Se você curte esse canal, esse rapaz carismático que vos fala, me siga, entre no link que está aqui na descrição e conheça as vantagens de ser um patrocinador do canal Escriteiros Ecléticos, beleza? Pessoal, eu tenho os meus sabedores literários também, meu livro de poesia notepad, meu livro cristão na clube de autores, meu livro de livro, conto de terror notepad, meu livro de ficção fantástica pela drag editorial e conto de romance que eu participo na antologia pela enfoca editorial. Os links estão aqui na descrição, beleza? Pessoal, nós temos os nossos grupos literários também, se você curte literatura, literatura é o seu forte, nós temos os nossos grupos escritores ecléticos no Facebook e o grupo literários no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. Lá tem escritores, editores, desenhistas, capistas, educiadores, blogueiros, youtubers, professores, leitores e assíquios. Então, se o literatura é só pra ingresse nesses grupos, beleza? Pessoal, se você é escritor, quer alguma ajuda aqui do canal pra divulgar o seu trabalho, o canal te fornece essa ajuda gratuitamente. Tem o quadro Dica Literária, lá eu divulgo novos autores e eu faço esse serviço gratuitamente. Como que você faz isso? Você me manda um e-mail com assunto Dica Literária por renato.neira.meida.gmail.com Eu vou te responder esse e-mail solicitando as informações que você vai me passar pra montar o roteiro e divulgar o seu trabalho, certo? Eu também faço a resenha do seu livro gratuito. Você me manda também com assunto resenha por renato.neira.meida.gmail.com O e-mail está aqui na descrição, certo? Aí você precisa me mandar um livro pra fazer a resenha. Mas você pode me mandar ou em PDF ou físico, certo? Lembrando que eu não cobro nada pra divulgar pra fazer esse trabalho, certo? Você não precisa me mandar um livro pra divulgar só pra fazer a resenha, mas você pode me mandar em PDF. Beleza? Pessoal, então, se você quiser uma ajuda, tem um blog onde eu escrevo, pessoal, blog Dark Books darkbooksblog.blogspot.com.br Lá é um estilo mais dark, lá é um estilo mais de terror, certo? Lá é um estilo mais sinistro, então lá tem resenha de filmes, resenha de livros, resenha de séries, críticas de cinemas e artigos literários. Lá eu escrevo aos domingos, mas eu não escrevo sozinho, eu escrevo com uma equipe de blogueiros. Então, se você curte esse estilo, vai lá que sempre tem algum novo pra você. O link também está aqui na descrição. Certo, pessoal? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoal, ajude o canal a crescer, chame o pessoal pra se inscrever, chama avó, avô, tio, tia, a família inteira pra se inscrever e ajudar o canal e os escritores eclésicos a crescer. Se você conhece alguém que curte literatura ou que curte livros de ufologia, que foi a resenha de hoje, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar o canal e os escritores a crescer mais ainda, beleza? Pra você ter noção, o ano de 2018 começou com 80 inscritos e terminou com mais de 320. Então, foi cerca de 300% de crescimento do canal. Então, vamos ajudar a crescer, que o canal vai crescer muito mais com a sua ajuda, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu fiz com muito amor, com muito carinho. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Eclésicos. Até a próxima, galera. Fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma